Em Floripa tem um terminal rodoviário chamado Rita Maria, mas você sabe quem é Rita Maria ou já ouviu falar sobre ela? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. Rita Maria era filha de escravos e ganhou a fama no final do século XIX e início do século XX, devido ao seu conhecimento de ervas medicinais e realização de bens e duras. À época que Rita Maria viveu, a cidade de Florianópolis ainda não tinha sofrido as transformações urbanísticas que marcaram a sua história nas três primeiras décadas do século XX. O centro urbano compreendia as proximidades da Praça XV de Novembro e era circundado por uma série de bairros, entre eles o de Rita Maria. O bairro de Rita Maria ganhou seu nome e esta pequena comunidade tinha mais ou menos 30 casas de madeira. E com o crescimento urbano de Florianópolis, esses bairros deixaram de existir. Para além do seu conhecimento em ervas medicinais, Rita era também conhecida pelos seus dotes culinários com os quais se sustentava. Ela ficou marcada como uma figura associada aos poderes de cura. Ela foi homenageada no dia 7 de setembro de 1982, quando seu nome batizou o Terminal Rodoviário. E na mesma data, foram erguidos dois monumentos, um em sucata de ferro, estilizando a sua figura e outro em concreto, simbolizando suas mãos. Rita Maria, mesmo na sua velhice, era uma pessoa muito risonha e sempre era vista todos os domingos na igreja de Nossa Senhora do Bom Parto. Ela teria falecido na década de 1920. Para mais vídeos e conhecimentos sobre o continente africano e cultura preta, me siga. Tchau, tchau.